E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Launiello, trabalho aqui na Modelo Design e esse ano aqui de 2019 a gente aqui fez, desenvolveu o projeto do livro Indie Publishers, né, que foi com o tema do Harry Potter e foi um trabalho assim bem legal de fazer, a gente adquiriu bastante experiência fazendo, mas no meu caso foi a primeira vez que desenvolveu um projeto desse jeito, desse jeito, projeto de livro, né, junto com um evento que vai ser um monte de livro, né, na exposição, então assim, a gente cuidou desde de layout de livro até entrar em contato com o cliente, né, ver pagamentos e tudo mais, a gente praticamente fez tudo aqui, né, claro que com a exposição do Emílio, né, que é sócio da Modelo Design, né, porque não vai deixar, vai, faz aí, né, a vontade, né, a empresa não é nossa, né, mas assim, foi uma experiência legal, acho que sumou bastante pro nosso currículo, pra nossa experiência e é isso. E aí, eu passo a palavra agora pra vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa. Bom, eu sou o Jefferson, eu fiz a partir do miolo do livro, quando vocês verem, o miolo foi o que fiz ali, quem colocou as imagens no lugar, texto, tudo. A gente falou, é, pegar a maçã, não, foi tudo, foi, foi complicadinho, mas também tranquilo ao mesmo tempo, né, e agora a maçã é trabalhoso, mas é fácil. Foi, foi, boa experiência, ai, que legal, velho, é isso aí. E você, Daniela Freire? Oi, pessoalinha, no meu caso eu cuidei da faixa de organização do livro e da arte de capa e contra capa, acho que é a primeira vez que eu trabalho com essa parte de arte, tive um projeto grande da escola, e foi isso aí, foi legal, espero que vocês gostem do resultado. É isso. Tchau. 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 Tchau.